Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Rolinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Manos, não resisti, já postei um vídeo hoje e tô gravando esse CBzinho aqui antes do reset, né? Daqui a pouco também eu tenho que ir trabalhar, mas eu já tomei banho, já tô pronto, então dá tempo da gente gravar antes do servidor reiniciar. É isso! Mano, tamo aqui com o nosso xamã Aperfeiçoamento. Tamo aqui com esses talentinhos, né? Esses aqui pro PVP. Deixa eu ver, tô com o trinket equipado, minhas armas não tão tão boas, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer umas boas lutas, mano. Essa BG aqui, velho, ultimamente que eu tenho feito ela, eu só tenho ganhado. Basicamente a gente tem que dominar as áreas e pegar as Azeritas, né? Eu não sei como é que chama as BGs, mano. Aí um dia eu vou aprender. Eu só sei qual que é o Warsong e a Aratibazin. O resto é cabuloso. Vamos que vamos, só esperar a contagem aqui. Nosso time já tá faltando pessoas. Meu Deus, usei a habilidade. Não era pra ter usado. A Ali. A Ali já tem mais gente que nós. Isso é injusto. Isso aqui já era doado. Que lex. Eu sei se tem alguém conhecido, né? Mano, acho que não tem. Não conheço esse povo. Nosso time tem dois DKzão. Será que os caras tão pra PVP, irmão? Esse rugzão tá brobolado. Um cinco oito, um sete sete. Meu Deus, o cara tá capenguíssimo. Nossa, velho. Os caras tão fofos. Eu tenho que botar o Adam de leve, não tá aparecendo? Irmão, tamo com menos e tamo com os caras pobríssimos de item. Já tô avisando porque é pra eu não ficar nem... Vou ficar nem chateado, mano. Porque a gente tem que ir naquele lá. Já lutar aqui. Mas eu acho que a galera da aliança já desceu todo mundo ali. Acho que a gente não tem contingente suficiente. Se eu for solo, eu vou só morrer. Então, tomara que a gente consiga garantir dois. A gente garantindo do meio. E mais um. Boa, nice. É isso. Agora a gente volta e garante esse outro aqui. Mas acho que vai ter um combate. UFC combate. Já apareceu mais. Tem ali, tem aqui. Vou tentar garantir o objetivo, mano. E lutar com os caras. Ó, esse. Esse druidinho. Esse druidinho aqui, tá? Caralho. Eu ia morrer demais ali. O cara deu uma salvada. Fiz chegar perto do druidinho. Tenta garantir essa outra parada aqui. Se a gente ficar conseguindo duos, de duos em duos. Vai, nasce, nasce, nasce. Ali tá tendo um combate. Eu vou garantir aqui e já vou pra aquele combate ali. Vambora. Já tô com ascendência. Nossa, aqui o bagulho vai ser estranho. Talvez um pouquinho jururu. Vou nesse rug. Longe demais. Já levei dois daqui na loucura. Olha esse palhinha. Deu um interrupt. Cara, meu, meu... Meu bagulho mudou. Tá esquisito. O maluco meteu um... Importância. Mata o guerreiro. A luta é aqui. Agora eu vou pegar esse cara que tá... Cara, para de se curar, irmão. Absorve pra caralho. Mano, a gente tá botando moral no dos malucos. Meu Deus, esse bala, você não tomou o... Tomar stunzinho. Aí eu tomei stun. Se esse cara castar em mim, eu tô morto, mano. Ele preferiu curar, aí... Aí você tá morto. Ah! Piclone, não! Seu covarde! Vem pro teco, mano. Warlock, tô descendo a pancada nele ali. Boa. Boa demais. Mano, eu vou te matar, velho. Agora eu tô... Obcecado por você. Mas a gente tá perdendo o... Nossa. Pega o trem ali. Não deixa os caras pegar. Tamo bem, velho. Tamo bem. Vamos, 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 vamos. É isso, time. Mas vamos minerar aqui. Vamos minerar aqui. Aconteceram mais erupções de azerita neste inferno de ilha. A narração é a melhor, mano. Na moral, muito boa. Agora a gente vem aqui. Ah, eu já vou... A linha já morre. Muito bom. Olha o druidinha batendo na gente. Olha o druidinha. Ah, cara. Tem um Warlock aqui? É isso mesmo? Pra mim, meteu um... Nossa, e esse Hunterzão? Que eu morri. Muito. Muito. Ah, velho. Ah, velho. Tem cura. De drenar minha vida. Ah, mano. A hora que eu ia apertar a skill de cura, velho. Oh, drenar vida é complicado, irmão. Nossa, tamo perdendo. A gente tá focando muito em PVP e tá... Meu Deus. A galera tá brigando aqui. Briga nas bases, por favor. Meu Deus. Eu não tinha que ser fightado naquele Warlock. Uh, let's go, boys. Eu não buffei, mano. Por isso que eu não tô dando dano. Eu vou vir aqui já, ó. Já vou cair, como? Dando target nesse maluco. Preciso chegar mais perto. Vai! E aí, meu mano? Não vai coletar aqui, não, pá. Tá achando que quer o quê? Longe demais. Vai meter um imune, mano. Tá bom. Vai correr, eu vou coletar. Só correr, eu vou coletar. Uhul. Agora não luta com ele, não, mano. Vamos já garantir a próxima. Ou, luta, né? Nossa, olha que safadinho. E aí? Saiu da invisibilidade, né, parceiro? Pegou na bundinha. O Cizão pegou bem na bundinha, velho. Eu bati, ele saiu da invisibilidade. Eu fui correr reto, né? Deu ruim. Vamos, time. Mil a mil. Mil meu com mil seu. Dá dois mil. Vambora. A galera tá andando full Zerg mode, mano. A gente tá longe dos... Ah, aqui os caras vão coletar. Já nem insisti nesse. GG, GG, GG. Bom, a gente faz uma luta aqui, hein. Calma. Esse Warlock Hook me matou? Se a gente matar aqui, a gente garante o dali, mano. Pô, disso. Vou pegar esse Warlock. Que isso? Começou o Sphere. Seta do Capiroto. Deus, abriu um negócio que não era pra abrir. Fear de novo. Meu Deus, é muito chato. Me estoura agora. Pelo amor de Deus. Não sei nem por que eu tô correndo atrás de espalha, mano. Não, eu acho que eu vou abandonar esse maluco. Warlock voltou. Que turn back, mano, guys. Turn back for die. This is... Nossa, pior que a gente tá lutando nos bagulho. Nossa, olha o dano que deu no pala, mano. Nossa, eu ia matar ele de longe, não. Boa, 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 boa. Nossa, a gente tá com... Eles tão com 1.300, meu Deus. Monta. Pô, gente, tem que garantir essas... Tem que garantir essas duas. Esse guerreiro, eu acho que eu levo, hein. Eu tô sem nada, velho. Ah! A gente não pode deixar de descoletar essas duas, mano. Ó, um totemzinho de slow. Nossa, que estourada de gelo na cara. Nice. Ó, o druido safado. Uma cizão de novo aí, irmão. Usar a skill do pacto pra finalizar. Nossa, deu 3 hits. Nossa! Meu amigo de fé, meu irmão camarada. Acho que se os caras pegarem lá em cima... Quem pegar primeiro... GG. Nossa senhora, todo mundo focado. Só com o pala. Que bolho. Ela tá desesperada pra coletar, mano. Porque... Porque quem coletar primeiro ganha. 1.400 a 1.400. Meu Deus, quem coletar o próximo negócio ganha. Uh, emocionante. Não vai, né? Não vai, não, né? Coladino. Ah! Caralho, que BG emocionante, mano. Uhul! Ganhou uma bolsa de plantinha. Calma, no dano causado. O pai bateu demais, irmão. Caralho, cadê? Não tá mostrando todo mundo. Mano, topamos o big damage nessa BGzinha. E, guys, meu amigo, foi muito... Cara, gente... Nossa! Não sei o que falar pra vocês. Matemos mais que o Hunterzinho. Matamos 8 pessoas. Mas tem gente que matou mais. Aqui, ó. Os caras estavam bons de finalizar. Eu instalei um Adam que ele fala, tipo, Killing Spree. Tá ligado? Double kill. Mas não funcionou, aparentemente. Infelizmente. Mas tudo bem, guys. Manos. Mano. Vamos ver aqui. Os caras da horda, quanto que eles bateram. Os caras estavam mal equipados, mano. E bateram bem pra caramba. Sei lá. Acho que, às vezes, é posicionamento, né? Posicionamento nessa BG aqui. Tem muito a oferecer. E, guys, essa luta aqui pelo último. Tava 1.400 a 1.400. E não foi esse que coletaram. Alguém foi mais esperto e coletou desses aqui que estavam sozinhos, mano. Graças a Deus. Mas aqui a gente fez o nosso trabalho. Show demais. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Esse aqui foi um bônus de vídeo de hoje, né? Tem o reset. E logo mais eu vou fazer uma live lá na roxinha. Se você não me acompanha, minhas streams. Meu Instagram. Eu posto bastante coisas a respeito do canal aqui. Tudo na descrição. É só dar uma olhadinha. E obrigado, galera. Obrigado por apoiar o meu sonho aí. O nosso sonho, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Então, tamo junto, guys. Forte abraço. E aí E aí E aí Obrigado.